Campar não está a fazer pagamentos desde o dia 20 de fevereiro e os membros estão desesperados para terem seus valores de volta. Esta é a notícia que viralizou nas redes sociais em Moçambique pelo menos nas últimas 24 horas. Fique atento porque hoje você saberá afinal de contas o que é Campar ou pirâmide financeira? Qual é o problema da pirâmide financeira? Qual é a opinião do polêmico apresentador moçambicano Fred Josias sobre Campar? Ainda mais vou te dar três características que te ajudarão a identificar uma pirâmide financeira e fugir dela o quanto antes. Bom, quando a Campar começou a virar assunto de conversa em Moçambique, surgiram muitas dúvidas sobre a empresa, principalmente nos formatos de pagamento em Moçambique, tanto quanto a localização dos donos desta plataforma. E a mensagem que tranquilizava a maioria era, a plataforma Campar é como qualquer outra empresa que te ajuda a ganhar dinheiro na internet em dólar. Mas a diferença é que ela paga em Metical por via de empresa em Mola em Cash ou .24. Isso está facilitando todos os moçambicanos a ganhar dinheiro na internet e por sua vez recuperando os megas que antigamente gastavam sem ganhar absolutamente nada. Em suma, este aplicativo paga todos os moçambicanos, não escolhendo nenhuma região, mesmo aquelas pessoas que estão nas zonas mais urbanas e ou recôndidas. Há quem dizia que a empresa está evoluindo oficialmente, por estar a inaugurar escritórios em alguns cantos do país. Neste momento, eu quero te contar o que é pirâmide financeira, mas antes, subscreva-se no portal MociAnima. Bom, pirâmide financeira é um esquema fraudulento de negócio que depende do recrutamento de pessoas para gerar lucro. Assim, a pirâmide financeira promete alta remuneração a que aderir e levar novos membros para o negócio, sem haver, necessariamente a venda de algum produto ou serviço envolvido. De forma resumida, o esquema de pirâmide financeira é um golpe que leva o seu dinheiro e não devolve. As pirâmides utilizam de grandes promessas e apelos para atrair seus membros, como por exemplo, ganhar dinheiro sem sair de casa, dobrar investimentos e sem ter um lucro garantido em tão pouco tempo. Aliás, as informações que são passadas aos interessados costumam ser bastante confusas. Mas, como as promessas são boas demais, acabam atraindo muita gente que está precisando de dinheiro. Por isso, investem de olhos fechados pensando no lucro e benefícios. Para Fred José, o moçambicano não tem juízo, não aprende, apesar de ter sofrido outra burla por um sistema de pirâmide chinês, o famoso stick que sumiu com vários investimentos. Na época, as pessoas choraram, lamentaram e superaram. Até que surgiu o crowdwine e mais uma vez foram colocar uma pipa de massa. Agora, os moçambicanos estão novamente frustrados por conta de acampar, outro esquema que já não está a fazer devido os pagamentos aos seus membros. Agora, veja as três principais características que te ajudarão a identificar uma pirâmide financeira. A primeira é o foco do negócio estar em recrutar para pessoas. Você paga um valor para participar do negócio e, para você lucrar, precisa recrutar novos membros que também vão pagar. Segunda, falta de clareza sobre o produto, serviço e entrega. As informações são sempre confusas sobre qual é o produto ou serviço vendido para o consumidor. Não existe explicações sobre a entrega ou compra ou mesmo retorno do investimento. Terceiro ponto, a promessa é boa demais para ser verdade. Nas pirâmides financeiras, é comum que a promessa empresa seja de muito lucro em pouco tempo e sem tanto esforço.